Fala galera, beleza? Tudo bom? Sejam muito bem-vindos ao canal Carampi Dicas Automotivas O canal que dá mais dicas pra você cuidar bem do seu carro e economizar dinheiro Olha só né, você quando chegou na oficina já ouviu ali que na hora de fazer o balançamento Você é obrigado a fazer também o alinhamento? Já? Sim ou não? Coloca aqui nos comentários que isso vai ser muito importante, isso vai ajudar nas minhas pesquisas Tudo pra que eu possa criar mais conteúdo pra te ajudar aí também a entender mais sobre o funcionamento E também não ser enganado durante as suas idas pra oficina, deixa aqui nos comentários Olha só né pessoal, é obrigado ou não? Você deve fazer ou não? Eu sempre falo pra vocês que é importante você fazer, não que seja obrigatório Mas é uma manutenção preventiva, digamos que as duas manutenções andam ali em conjunto Então do lado a lado, tudo pra ajudar a você ter maior durabilidade Seja dos próprios pneus do seu carro, mas também do conjunto de suspensão E é claro, você ter muito mais prazer ao dirigir O balanceamento, ele está ali relacionado pra você eliminar vibrações Ou seja, você pega aquele conjunto de roda e pneu, coloca numa balanceadora Pra verificar se tem algum tipo de amassadinho na roda ou qualquer coisa que possa gerar uma vibração No momento que a roda está girando, ela não gere uma vibração ali devido àquele amassado Ou qualquer tipo de problema Então você coloca pesos, elimina aquele problema de desbalanceamento E aí você coloca de volta no carro ali e aí você não tem vibração nenhuma E isso é claro, se você elimina a vibração, você ajuda no aumento de vida útil A parte de todos os componentes da suspensão, principalmente os amortecedores E o balanceamento, desculpa, o alinhamento Ele está relacionado a você corrigir os ângulos das rodas do seu carro aqui da frente Se eles são convergentes ou divergentes Então isso está relacionado principalmente a ajudar a você ter menos atrito do pneu com o solo E assim, é claro, ajudar na economia de combustível E é claro, também na questão dos desgastes Porque se você tem as rodas andando assim, pensa em você andando em linha reta Com os pneus apontados para fora Ou seja, eles andando dessa maneira E isso vai gerar um desgaste muito elevado nesse pneu E aí você não vai ter durabilidade Então tudo aquele dinheirinho suado que você gastou Para você trocar o pneu Você vai ver ele indo embora de uma maneira muito rápida Então você fazendo os dois em conjunto Isso vai ajudar você a economizar dinheiro Então eu recomendo que você sempre faça Sempre a cada 10 mil quilômetros Ou então se você anda muito dentro da cidade Que é o uso severo Que gera mais desgaste por causa de muita movimentação De um lado para o outro Lombada, valeta, às vezes algum buraco Enfim, acelera e freia Toda a movimentação do veículo Isso gera mais desgastes O que requer que você tenha mais cuidado Então faça a cada 5 mil quilômetros Kleber, é muito extremo 5 mil quilômetros é muito pouco Bem pessoal, essa é até mesmo uma recomendação Que as montadoras deixam Tudo para aumentar a vida útil dos componentes Beleza galera? Se você tem qualquer tipo de dúvida Faz o seguinte Deixe aqui nos comentários Que vai ser um prazer te ajudar aí também Espero que você tenha gostado Um grande abraço E até mais